ao mesmo tempo. O que para o SUS é interessante, porque o número de usuários que a gente tem é muito grande. Então, hoje, para o Ministério, as equipes têm que ter algumas milhares de pessoas, até cerca de 5 mil pessoas em um PSF. Hoje em Itabira, a gente tem PSF com quase 6 mil pessoas. PSFs que, em breve, serão redivididos. Então, é muita gente para ser atendida. Então, o trabalho coletivo melhora a maneira como essa pessoa vai ser atendida. Chega os profissionais, os trabalhos profissionais até eles. Os casos mais graves, que não vão se enquadrar nesse trabalho de prevenção, eles serão atendidos nos demais setores da rede. Então, por exemplo, que tem as de Itabira, tem, por exemplo, Centro Viva Vida, Centro de Reabilitação. Então, vai ser atendido no hospital, no serviço de hemodiálise. Então, os casos mais graves não são casos que serão atendidos na atenção primária. Então, não entra no trabalho do NASP. Já é a atenção secundária e terciária, que a gente chama na saúde. Hoje, em Itabira, existem três núcleos desses. Um núcleo que o assede é no PSF Pará, que já está há quatro anos trabalhando aí na região. Por ter sido somente um, durante muito tempo, muitas pessoas não sabem que existe esse trabalho. E, a menos de um ano, foi, então, pactuado mais dois NASP em Itabira, que é um com sede no PSF Major Laje, atende o território daquela região, e um NASP com sede do PSF do João XXIII e Machado, na região do João XXIII, que atende também aquele território. Eu, no caso, faço parte da equipe do NASP do João XXIII. Então, como eu falei no início, é uma equipe multidisciplinar, existem profissionais diferentes de acordo com cada NASP. Então, aqui em Itabira, existem alguns tipos de profissionais. Exige uma lista de profissionais que podem ser incluídos no NASP. Quando foi estabelecido esse NASP aqui em Itabira, a divisão de profissionais foi um pouco parecida. Então, por exemplo, no Pará, a gente tem uma assistente social, uma nutricionista, psicóloga, fonoaudiáloga e uma terapia ocupacional. No Major Laje, há um educador físico, uma assistente social, uma nutricionista, uma psicóloga, uma fisioterapeuta e uma terapia ocupacional. E lá no João XXIII, a gente tem uma assistente social, uma nutricionista, que sou eu, uma terapia ocupacional, uma fisioterapeuta, uma psicóloga. E a gente contava também com o trabalho de um educador físico, mas, infelizmente, né, esse educador físico, essa educadora física foi embora e, até então, a gente não tem o profissional, né? E aí, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você, estando lá no PSF do João XXIII, vocês atendem só especificamente aqueles pacientes que fazem o atendimento do João XXIII ali, Fênix, ou aquela região ali, no total ali, por exemplo, aquela área Santa Ruth, Abranjo e Machado, como que é ali essa questão da divisão, assim, na questão dos atendimentos? O NASC, como ele trabalha junto com os PSF, ele trabalha com o conceito de territorialidade, que é o seguinte, dentro do PSF, né, o PSF, ele atende uma certa região. Então, não tem como eu fechar o atendimento para um bairro específico, é por região. Então, às vezes, algumas pessoas acham estranho porque ela está numa rua e ela é atendida por um PSF. A vizinha dela, da outra rua, é atendida por outro PSF, mas é porque é dividido por essa questão de território. O NASC, né, ele também é para as questões de território, então, no meu caso, que é lá naquela região do João XXIII, a gente atende, então, Barreiro, Chapada, Clóvis Alvim, Fênix, João XXIII, Machado, Santa Ruth, Santa Marta e, por uma questão de tipo de público-alvo, a gente atende também o PSF Pedreira 1 e 2, né? Então, é por essa questão de território, né, cada, os três NASPs, eles englobam todos os PSFs de Itabira hoje, né, de acordo com o seu território. Então, o NASP do Pará atende a região mais central, o NASP do Major Lá já atende a região mais daquela localidade, pegando até o Gabiromba e, no caso, a zona rural de Poema. E aí, esse serviço que vocês realizam, você acha hoje, as condições aqui em Itabira para se realizar esse serviço, vocês acham tranquilo, ter alguns entraves, como que é e quais são as condições de trabalho desses profissionais do NASP hoje? Então, atualmente, como é uma proposta nova também, então, demora um pouco para poder chegar no eixo, né? Então, hoje, a falta de... ocorre um pouco de falta de suporte, né? E é um problema que a gente tem trazido já desde o governo passado, que é a falta de instrumentos para a realização do nosso trabalho. Então, o maior problema hoje é, por exemplo, o deslocamento, né? Então, eu falei, né, o nome de 10 PSFs aqui. Então, por exemplo, tem dica que a gente atende a Pedreira e a Chapada, né? Então, é um deslocamento muito grande, a gente até brinca, né? Hoje, vamos ver quantos quilômetros a gente tem dentro de Itabira, né? E isso é complicado, porque se o nosso trabalho é um trabalho itinerante, a gente tem que ter um transporte disponível para isso. Nós também. Então, hoje, a gente tem esse trabalho com o transporte. A Secretaria de Saúde já está correndo atrás disso para a gente, né? Assim, uma conquista, porque desde o ano passado, né? Faz quase um ano que eu estou no NASP e é um trabalho que a gente está, né? Essa questão do transporte é uma coisa que a gente está correndo atrás desde o ano passado e agora parece que vai começar a ter um carro só para o NASP, né? Porque até então, os mesmos carros da saúde dividem o trabalho dos PSFs com o NASP, com o caso de algum paciente que tem que fazer hemodiase ou tem que fazer algum serviço, algum trabalho, algum atendimento na área de saúde mais especializada. Então, a gente tinha um problema sério com relação a um deslocamento, principalmente para essas localidades que são um pouco mais distantes, né? Outro problema também, né? Isso também envolve muita questão política e próprio encaixamento da população dos bairros é a falta de locais apropriados para o trabalho em grupo nos bairros. Então, nos bairros que a gente tem, por exemplo, uma associação comunitária, uma associação de moradores, a gente trabalha junto com essa associação, né? A gente pede o espaço, a associação geralmente cede o espaço para a gente, é um espaço gratuito, mas ele é um espaço que está ali para isso mesmo, para servir a população. Então, alguns bairros não existem espaços como esses, né? Então, dificulta um pouco o trabalho porque fica muito complicado, né? Às vezes a gente trabalha com idoso, então, dependendo do tipo de trabalho e dependendo das condições climáticas, você tem que ter um espaço fechado para garantir que aquele grupo, principalmente, ocorra com a periodicidade combinada, né? Se não, de semanal, então quincenalmente, então mensalmente. Agora, sem o espaço, complica um pouco para a gente, né? Porque, por exemplo, quando há escolas também, a gente também tenta essa parceria com as escolas. Porém, nem todas as escolas, a gente sabe que hoje está muito superlotado, nem todas as escolas têm uma sala disponível. Então, isso tudo dificulta bastante o trabalho da gente, né? Aí, outras questões que dificultam um pouco o trabalho é a falta de preparo dos próprios profissionais da saúde, né? Porque algumas universidades trabalham uma prevenção na pauta dos cursos superiores, né? Mas a gente sabe que muitas universidades focam muito...